Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, pessoal. E antes de iniciar esse vídeo, eu já peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal, pessoal, e também ative o sininho de notificação para vocês não perderem nenhuma novidade do canal, pessoal. Pessoal, hoje eu estou trazendo, aliás, não é novidade, é um aplicativo que eu já postei vídeos anteriormente, tá? Se vocês procurarem embaixo aí, vocês vão achar, eu fiz já fiz vídeos sobre esses que eu vou apresentar para vocês aqui. Mas é um resumo, é uma opção de aplicativos que estão pagando e eu resolvi trazer novamente para vocês, tá? Realmente, aplicativo que paga, tá ok? Como vocês podem ver aqui, pessoal, aparecer para vocês na telinha aí. Eu estou com esse aplicativo aqui, pessoal, ele funciona da seguinte forma, tá ok? Aqui nós temos cinco opções de ganho. Nós temos a roleta, nós temos a espadinha, aqui nós temos as ofertas, né, pessoal? Aquelas ofertas que você instala um aplicativo e cumpre algumas funções de jogos, entendeu? De nível, tá? E aqui é pesquisas, né? Nessa aqui pesquisas, tem mais ofertas aqui também. E tem o spin, vamos aqui no spin. Diariamente vocês terão, pessoal, seis chances, tá? Para poder girar essa roletinha. Infelizmente, eu já fiz as minhas seis de hoje, eu não consigo mais, tá? Vou clicar aqui em spin, eu já fiz o meu limite de hoje, tá? Vocês vão ter seis diariamente, vocês irão ganhar, tá? De dez a cem pontos. Vamos retornar novamente. Pessoal, eu quero fazer um vídeo bem curto. Eu não quero prolongar muito este vídeo. Então, eu vou fazer ele da forma mais simples possível, tá ok? Além, tá, do spin aqui, já falei das ofertas, das pesquisas, tem a raspadinha também. Vamos clicar na raspadinha aqui, bem rapidinho. Vocês vão vir aqui, vamos fazer uma raspadinha e ganhar 38 pontos. Mas como eu já fiz hoje, anteriormente, mais cedo, né? Não será possível. Agora nós vamos aqui em referência. Vocês podem indicar também, tá? E com isso, vocês irão ganhar 50 pontos por cada indicação. Vocês já tem o link pronto aqui, ó. Tanto do Facebook, como do WhatsApp. Esse aqui é o meu código aí, galera. Se vocês quiserem colocar o meu código, né? Vocês vão baixar pelo link. Vocês serão direcionados para o Play Store. Vocês irão colocar esse código aqui, que é o 48477. Vocês irão ganhar, já irão entrar com pontos, tá ok? Isso aqui em cima é o saldo que eu tenho, tá? Vamos aqui em Valet, né? Vamos em Valet. Fiz um saque, pessoal, hoje. Aliás, fiz ontem. E já me pagaram hoje, tá ok? Vou estar acessando aqui para vocês darem uma olhadinha também. A internet está um pouquinho lenta aí. Já que a internet está um pouquinho lenta, pessoal. Péspera de feriadão, né? Já deixa aquele like aí. Se inscreva no canal também. Claro, né? E ative o sininho de notificação para vocês não perderem nenhuma novidade. Toda vez, uma vez por semana, tem novidade, tem vídeos novos aqui no canal, tá ok? Pois é, né? Aqui na minha cidade, onde eu moro, chove um pouquinho e a internet fica um pouco lenta, pessoal. Mas tem que ter paciência, né? Vamos aguardar aqui, tentar voltar aqui novamente. Com isso, pessoal, vou colocar empanto, talento, essa internet aqui, eu vou mostrar a prova de pagamento direto na minha conta do Paypal, tá ok? Estão vendo a minha telinha, né? E quem ainda continua esse tempo aqui na minha cidade, é o doelho, chove, infelizmente, a internet. Agora apareceu uma música. Pronto, pessoal, depois da internet demorar um século para abrir, enfim, abriu, né? Pessoal, aqui nós temos as oportunidades de receber tanto pelo Amazon, tem a Netflix, tem o Paypal, tem o Playstation, tem o VTM, tá? Mas eu sempre, eu tenho o costume de receber a maioria dos meus pagamentos, tanto de aplicativo e de site pelo Paypal. Acredito que não só eu, como vocês também. Vocês vão vir aqui, né? Vamos em Paypal. Vamos acessar aqui o Paypal. Então, pessoal, pronto. Para vocês conseguirem 2 dólares, vocês têm que ter, no mínimo, 20 mil coins, tá ok? 20 mil moedinhas. Vocês irão ganhar em dólar. Vocês tiverem 23.200 coins, vocês ganharem em euro, tá ok? E assim vai embora, pessoal. Vocês depois dêem uma olhadinha aqui, tá? Vocês já viram que o aplicativo paca, já mandei um print aí na tela para vocês, tá ok? Agora, pessoal, já falei desse aqui, não tem segredo, não tem mistério nenhum. Se tiver dúvida, comenta aí, tá ok? Vou estar deixando o link número 1 deste aplicativo junto com o código, caso vocês queiram ajudar. Pessoal, esse aqui já é outro aplicativo, tá? Esse é o Curioz Cat. Também vai estar aí. Vai ser link número 2, tá? Infelizmente, pessoal, não tem nenhuma tarefa no momento aqui. Não apareceu, tá? Raramente acontece isso. Normalmente, sempre tem pesquisa aqui. Isso se trata de um aplicativo de pesquisas, tá ok? Sempre tem pesquisa valendo pontos. Esses pontos serão convertidos por dinheiro. Tem pesquisa de 60 pontos, de 200, de 80. O ruim desse aplicativo é que eles vêm se dar bug. Às vezes você está no meio da pesquisa e do nada a pesquisa sai, entendeu? Mas não é só esse aplicativo. A maioria dos aplicativos de pesquisa acontecem essas coisas também. Pessoal, vou botar o print aí para vocês. Fiz o saque hoje. Está aparecendo aí para vocês na telinha também o print do pagamento direto do PayPal, tá ok? Vou botar aqui e receber minhas transações, transações. Isso aqui é tudo já pagamento que eu já recebi, tá vendo? Fiz hoje 9 dólares, 6, 9, 2021. Me pagaram agora recentemente, tá? Pessoal, não tem mínimo de saque não, tá ok? Você pode tiver um dólar, você já pode estar sacando. E aqui você pode compartilhar. Não ganha por indicação deste aplicativo. Você pode partilhar o seu código QR e enviar direto o seu link de convite. Pessoal, não tem mistério. É basicamente isso. São dois aplicativos que estão pagando, tá ok? Eu já fiz vídeos anteriores, tá? Vocês podem procurar eles aí bem mais explicativo que esse que eu estou fazendo. É só para dar um apoio, uma força mesmo aí para a galera que está precisando realmente de uma renda extra, uma graninha aí, tá? Podendo estar instalando e usufruindo esses aplicativos e se divertindo também, tá ok? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquela moral aí, deixa aquele like. Falou? E é isso pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo.